Oh meu senhor, eu tenho fome, não tenho fome, mas tenho até, miséria é a missão, perdoe essa gente, seu amor no coração. Oh meu senhor, eu tenho fome, não tenho fome, mas tenho até, miséria é a missão, perdoe essa gente, seu amor no coração. Oh meu senhor, eu tenho fome, não tenho fome, mas tenho até, miséria é a missão, perdoe essa gente, seu amor no coração. Oh pai, pai, é de todos nós, perdoe essa cruz, é novo dia, mas não vai cober a luz, brilha o sol que aquece o pão, doa o sonho, roca o brilho do bolo do chão, pra libertar a união. O mundo de poderão ser, não esqueça do irmão no coração, e ainda tão à procura de amor, abençoar eu ter no céu, sou o bebê do lar escuridão, onde é o paraíso? É meu beijo e meu coração, ó meu pai de oriente, que no interior multiplica essa gente que partilha o amor do povo casado, das marcas finais, das ruas calçadas, da alma internais, ó meu pai de oriente, que no interior multiplica essa gente que partilha o amor do povo casado, das marcas finais, das ruas calçadas. a alma internais, que no interior instiga-lhes o amor do povo casado, das ruas calçadas. Tentei a esperança, que vem nos olhos do favor e amor, pra lutar e viverá, mesmo que essa alma me dada, ainda é receita. Tentei a esperança, que vem nos olhos do favor e amor, pra lutar e viverá, mesmo que essa alma me dada, ainda é receita. Tentei a esperança, que vem nos olhos do favor e amor, pra lutar e viverá, mesmo que essa alma me dada, ainda é receita. Tentei a esperança, que vem nos olhos do favor e amor, pra lutar e viverá, mesmo que essa alma me dada, ainda é receita. Tentei a esperança, que vem nos olhos do favor e amor, pra lutar e viverá, mesmo que essa alma me dada, ainda é receita. Tentei a esperança, que vem nos olhos do favor e amor, pra lutar e viverá, mesmo que essa alma me dada, ainda é receita. Tentei a esperança, que vem nos olhos do favor e amor, pra lutar e viverá, mesmo que essa alma me dada, ainda é receita. Tentei a esperança, que vem nos olhos do favor e amor, pra lutar e viverá, mesmo que essa alma me dada, ainda é receita. Tentei a esperança, que vem nos olhos do favor e amor, pra lutar e viverá, mesmo que essa alma me dada, ainda é receita. Tentei a esperança, que vem nos olhos do favor e amor, pra lutar e viverá, mesmo que essa alma me dada, ainda é receita. Tentei a esperança, que vem nos olhos do favor e amor, pra lutar e viverá, mesmo que essa alma me dada, ainda é receita. Tentei a esperança, que vem nos olhos do favor e amor, pra lutar e viverá, mesmo que essa alma me dada, ainda é receita. Tentei a esperança, que vem nos olhos do favor e amor, pra lutar e viverá, mesmo que essa alma me dada, ainda é receita. Tentei a esperança, que vem nos olhos do favor e amor, pra lutar e viverá, mesmo que essa alma me dada, ainda é receita. Tentei a esperança, que vem nos olhos do favor e amor, pra lutar e viverá, mesmo que essa alma me dada, ainda é receita. Tentei a esperança, que vem nos olhos do favor e amor, pra lutar e viverá, mesmo que essa alma me dada, ainda é receita. Música Música Música